Cadê o cara? Peguei um aqui. Você pegou um daí? Peguei. Tá chegando mais. Mas agora é gente armada mesmo. Pega pro prêmio se puder. Se vier. Vai pro lobicho, Juninho. Vai, vai, vai. Tô aqui, pô. Tô aqui, calma aí. Juju. Eu peguei a lotinha. Já peguei a lotinha. Não, é ele. É o Zan pra caralho aí. Ele tinha 20 anos. É, vamos pro baldinho. Agiota safado aí.